Fala galera! Estamos aqui dando uma volta no parque, nos últimos ajustes. Eu e o Nizalberto estamos aqui trabalhando já há alguns dias, juntamente com a equipe toda da prefeitura, para aqui convidar vocês mais uma vez e também demonstrar alguns pontos da nossa pista. Como vocês podem ver, no XCO teremos a opção do salto e também teremos aqui um pedaço do Rock Garden que a gente está criando aqui e vamos dar uma volta com a gente aí. Valeu! Bem pessoal, como vocês estão vendo aqui, esse trecho é um trecho um pouco mais técnico, com areia, entendeu? Exigir um pouco aí da perícia dos atletas que vão participar do nosso tour. E temos também uma parte de uma reta muito boa, que aí você vai poder alcançar uma grande velocidade e poder fazer uma média alta aqui na nossa pista.